Deus manda falar para o teu coração que nenhuma obra de fenteçaria vai prosperar contra a tua vida. Algumas pessoas corruídas por inveja levantam contra você, colocam teu nome, teu CNPJ, tua família no altar de sangue para te prejudicar. Ei, tem gente que levanta até de madrugada, investe alto para te derrubar. Porém, Deus manda falar para você, não esqueça que você está guardado e protegido por ele. E que nenhum mal te tocará e nem tocará a tua casa. Eu quero declarar e profetizar sobre você que uma blindagem espiritual está lhe sendo dada. Os seus estão sendo acobertados agora pelo sangue de Jesus. Profetizou. Todo mal fica da porta para fora da tua casa. Ei, tem aliança e tem oração aí dentro. Onde levantaram obra de fenteçaria, magia negra e até mesmo voodoo para tentar te destruir e destruir os teus? Irão se frustrar porque o mal volta para quem enviou. E você e a tua casa estão sendo guardadas e blindadas pelo Senhor.